E como a gente já viu, o fim de semana será de festa em Campina Grande, afinal a programação do Réveillon na cidade foi confirmada, a STTP divulgou um esquema de trânsito principalmente para quem vai trafegar pelas margens do açude velho e a gente vai conferir como é que vai ser aí com Bruna Moraes. O Réveillon de Campina Grande reúne milhares de pessoas às margens do açude velho e por conta dessa movimentação intensa, a STTP vai redobrar o esquema de trânsito em torno ali do local. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente é o Gustavo Alvarez, ele que é gerente de trânsito da STTP. Gustavo, como é que vai ficar esse esquema de trânsito na virada de ano ali no açude velho? Na verdade esse trabalho a gente já vem fazendo desde o final de novembro e vai se estender até o dia 9 de janeiro. Então a gente tem agentes de trânsito que trabalham naquela redondeza do Parque da Criança e na rua principal, o Paulo de Frontim, dando esse suporte no trânsito e intervindo quando necessário. Para o dia 31, como vai ter esse show e a queima de fogos, então a gente vai ter um segundo horário tendo agentes de trânsito nesses locais, controlando todo o fluxo e mantendo a segurança dos pedestres até 4 horas da manhã. Agora Gustavo, uma das maiores preocupações é com relação ao estacionamento. Quais são as dicas da STTP? O estacionamento infelizmente, pelo grande sucesso do evento, a procura está sendo bastante grande. Então na rua principal, devido às vagas serem reduzidas, a prioridade é para o deficiente, o cadeirante e para o idoso. Então essas pessoas têm que procurar locais, as adjacências, as ruas laterais. Então aqui, próximo da STTP, tem um grande espaço de estacionamento, o Parque da Criança em si, o estacionamento é aberto para a população e em todas aquelas redondezas. Então dá para brincar o ano novo, participar ali da virada com tranquilidade, a STTP vai estar fazendo todo esse trabalho? Isso sim, estaremos sempre apostos e alertas para dar um melhor controle no fluxo e segurança ao pedestre. Recomendações para os motoristas? Não beber, né? Se beber, não dirija. Temos aí os aplicativos que ajudam, temos o ônibus iluminado. Então a gente tem várias opções aí de mobilidade e poder deixar o carro em casa, no caso. Muito obrigada, Gustavo, pelas informações, Thaís. Então você aproveita, vai curtir esse ano novo, as margens do açude velho, que terá o cantor Luan estilizado fazendo essa contagem. Promete ser incrível reunir muitas pessoas, mas claro, sempre aproveitando com responsabilidade. Bruna Moraes para o Em Dia. É isso aí. Toda responsabilidade no mundo, né?